Onde está o Free Shopping? O Free Shopping? O Free Shopping? Não podia pagar imposto nenhum não. Tem que pagar quando entrou cá. Também é a única forma que o dinheiro ficou seguro. O seguro foi assim. O Free Shopping? O Free Shopping? O dinheiro está aí? Nas ilhas? O importo sem imposto. É, nada. Se nós temos que ir para cima para tratarmos, se nós temos de resolver o problema para ficar mais dois dias, temos de ir para cima para aguardarmos. Quem? Estão lindo, meu amigo. 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 Tem uma tapa aqui. A mulher ainda não está bem na hora. Ligas. Não pode ser assim, não. Tem de ligar para avançar. Agora é no Canadá. Tem de ligar para avançar. É pica. Não, não. Não, não. Não, não. É tudo o que está aqui cozido. Tem lá a roxa, tem lá... Eu vou ficar... Vou partir a máquina. Ou vou passar por aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Olha, porque estás a roubar a comida à rodinha. Domingo... Eu sou uma ilha de carne. Agora você roubou o meu pão.